E nós não mexe com ninguém, nós gosta de trabalhar Aqui a nossa ficha limpa, se quiser ter a certeza pode vir investigar E nós não tem a ficha suja, que nem muita gente tem E nem se aleja enganando, não passa a vida luxando com dinheiro de ninguém Eita minha gente, o homem é bom, o homem é do povo, é quarenta Maranguabe A onda agora é quarenta, e só Deus cala a nossa voz E só na Atila é quarenta, se o povo tá com a gente, quem pode ser contra nós? Coração vota o quarenta, Atila pra continuar E Maranguabe que é quarenta, e esse aqui é ficha limpa, respeita as cara Com quarenta tô seguro, esse é parada dura, osso duro de ruê Tá com o povo, com o Emmanuel, tá com o Lula e Camilo, tá Maranguabe e crescer E nós não mexe com ninguém, nós gosta de trabalhar Aqui a nossa ficha limpa, se quiser ter a certeza pode vir investigar E nós não tem a ficha suja, que nem muita gente tem E nem se aleja enganando, nem passa a vida luxando com dinheiro de ninguém E nós não mexe com ninguém, nós gosta de trabalhar Aqui a nossa ficha limpa, se quiser ter a certeza pode vir investigar E nós não tem a ficha suja, que nem muita gente tem E nem se aleja enganando, nem passa a vida luxando com dinheiro de ninguém Eu sou quarenteno, com muito orgulho, com muito amor Eu sou quarenteno, com muito orgulho, com muito amor Cuida Maranguabe, tem jeito não, o povo é quem quer É quarenta, é atila, câmara para prefeito, porta pra tarar A onda agora é quarenta, e só Deus cala a nossa voz E só dá atila quarenta, se o povo tá com a gente, quem pode ser contra nós Coração, voto quarenta, atila pra continuar E Maranguabe que é quarenta, esse aqui é ficha limpa, respeita as cara Com quarenta, tô seguro, esse é parada dura, osso duro de ruê Tá com o povo, com o Emmanuel, tá com o Lula e Camilo, tá Maranguabe crescendo E nós não mexe com ninguém, nós gosta de trabalhar Aqui é a nossa ficha limpa, se quiser ter a certeza, pode vir investigar E nós não tem a ficha suja, e nem muita gente tem E nem se elege enganando, nem passa a vida no chão, não for dinheiro de ninguém E nós não mexe com ninguém, nós gosta de trabalhar Aqui é a nossa ficha limpa, se quiser ter a certeza, pode vir investigar E nós não tem a ficha suja, e nem muita gente tem E nem se elege enganando, nem passa a vida no chão, não for dinheiro de ninguém Eu sou quarentano, com muito orgulho, com muito amor Eu sou quarentano, com muito orgulho, com muito amor Eita Maranguabe, é Átila, faz mais porque ama, é quarenta